Por mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar pra ti E chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai, sou pequeno demais Me dá tua paz, largo tudo pra te seguir Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim